Dia da Consumidora é só na Lojas Rede, descontos de até 50% em todas as lojas, ofertas até 15 de março. Colestom 16,90, kit shampoo mais condicionador a partir de R$ 13,99, tá muito barato! Creme rasco 900 gramas R$ 39,90, desodorante aero Ricksona R$ 8,99, esmalte risque ou impala R$ 3,49, fralda mega pacotão Huggies R$ 27,90, close-up triple R$ 1,49, sabonete Nivea ou Lux a partir de R$ 1,39. Dia da Consumidora é só na Lojas Rede, compre na loja, no site e no app. R$ 1,49, tá muito barato!